E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Caio Montanher, Head Educacional aqui da Live University. E eu fico muito feliz que vocês estão de volta. Eu aproveitei um tempinho aqui nesse balanço e agora eu tô pronto pra gente voltar a falar do assunto principal, que é o feedback. Afinal de contas, como que eu posso dar feedback pro meu time? Bem, no caso do feedback positivo, é fundamental que você explique a sua percepção da situação e a importância da ação do funcionário, do seu colaborador, de quem quer que seja do seu time, pra o resto da equipe. Veja, você é essencial. Olhe como você impacta aqui, aqui e ali. Jamais seja genérico. Já pra um feedback corretivo, sempre tenta começar dando um feedback que esclareça onde é que eu tenho a necessidade de uma melhoria. Por exemplo, se eu percebo que há um problema que tem impactado negativamente, eu já mostro os resultados. E aí trago uma lista de possíveis melhorias, que podem ou não envolver ações dessa pessoa. Assim ela entende como especificamente a participação dela afeta. Eu posso ainda, se quiser, usar de uma outra técnica, que é o sanduíche. Eu posso começar com um feedback positivo, antes de mais nada. E após esse feedback positivo, eu faço perguntas com finalidade clara de chegar onde é que os efeitos deram errado. Se tantas coisas boas deram certo, onde é que deu errado? E aí, eventualmente, eu posso apontar qual é a mudança que eu entendo ser uma mudança necessária. Mesmo que o outro não concorde e não entenda. É importante que você estabeleça um diálogo realizado, honesto, de explicar qual é a sua expectativa de mudança. Se você, em um feedback, como líder, por exemplo, diz que precisa de atitudes diferentes, precisarão ambos, você e o liderado, saírem de lá com um combinado, de como as coisas serão feitas de maneira diferente. Certo? Assim, a mudança necessária fica muito mais evidente. Então, você consegue estabelecer um limite e até a disciplina para melhoria. Beleza? Vou te dar outras dicas para você ser bem eficaz nisso. Veja, seja específico então. Jamais generalize. Fique atento aos comportamentos que a outra pessoa tem, conforme você fala. Faça perguntas. Lembre-se, é um diálogo. O feedback não é uma conversa na qual você entra já sabendo tudo que gostaria de falar. Ele é muito mais um processo de investigação e entendimento de duas visões que são complementares. Por mais que você tenha quase certeza do que precisa ser dito. Talvez, com um pouco de paciência, você descubra uma maneira ainda mais contundente, que ressoe mais no outro e possa, com isso, lograr melhores resultados para você mesmo. Promova ainda as ações que você acha que o seu funcionário consiga fazer, algo a respeito o quanto antes. Por exemplo, se no feedback você, em reforço positivo, percebeu que tem uma coisa que precisa ser repetida, lembre-o várias vezes disso. Se você sabe que alguma coisa precisa ser feita diferente, traga um reforço de lembre-se de fazer dessa e dessa forma. Isso vai ajudar bastante. Bem, espero que você tenha prestado bastante atenção no que você deve e o que você não deve fazer durante uma sessão de feedback. Certo? Bem, comigo agora, lembre-se do seguinte. O que eu não posso fazer em nenhuma hipótese. Dar desculpas para não fazer o feedback. Agir de forma emotiva. Somente dar um feedback positivo quando precisar aplicar um feedback corretivo, tentando forçar sempre a situação do sanduíche. Comparar os funcionários entre si. Não faça isso. Isso cria desrespeito e competição. Não é exatamente o que o feedback veio para fazer. Em algumas empresas, a competição é saudável e estimulada. Mas lembre-se, a ferramenta de feedback não é para necessariamente gerar competição. Ela é muito mais para estabelecer um diálogo. E principalmente, jamais dê um feedback sem criar espaço para que as melhorias aconteçam. E quando eu digo isso, eu me refiro a tempo mesmo. Se você deu um feedback e espera que algumas atitudes sejam feitas de maneira diferente, estabeleça prazos, estabeleça regras, níveis de serviço, o que você espera que seja diferente. Bom, para finalizar esse nosso bate-papo, que está muito gostoso, você já sabe aplicar vários dos tipos de feedback que existem. Mas e para receber? Você está preparado? Será que tem um jeito? Vamos às dicas. Bem, quando você for o outro agente do feedback, escute primeiro e não interrompa a outra pessoa. Mantenha-se sempre aberto aos argumentos de quem está falando com você. Afinal, pode ser que você ouça coisas que não concordem e que o outro tenha razão sim. Você pode discordar, claro, mas sempre com bons argumentos. Não tenha medo de dar desculpas ou até de pedir desculpas. Faz sentido e faz parte do seu trabalho se descobrir, inclusive errando. E peça para que a outra pessoa seja clara e específica em relação às suas expectativas para o futuro. Bom, agora você sabe exatamente o que fazer durante uma sessão de feedback quando você for sujeito passivo e estiver recebendo feedback. Tudo certo? Aproveita então os comentários e troca experiências de situações que aplicaram o feedback. Muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima!